Fala galerinha, antes da gente iniciar o vídeo galera, só avisando vocês pra participar aqui do Discord galera É isso mesmo que eu tô falando aqui pra vocês, aqui no Discord você já fica sabendo das novidades Assim que elas são lançadas galera, primeiro que o canal pra você ter uma ideia Então quem não entrou aqui no Discord, entra o link que tá na descrição do vídeo E aqui galera, olha só, já vamos, eu quero mostrar pra vocês, tá na descrição do vídeo aí também O link dos vídeos do nosso amiguinho aqui, ó, cadeira Ah, esse amiguinho aqui, o Vinitrash, que o canal dele é o Rikwi Então ele tá gravando videozinhos das novidades também galera, do Boom Beach Frontlines Então dá uma olhadinha, cara, tá muito legal o jeito que ele está gravando Bem explicativo também galera, a forma que ele tá fazendo Tem vídeo meu aqui também, tem vídeo dele Mas se inscreva no canal dele aí, que tá muito top os vídeos que ele tá fazendo galera, muito legal mesmo Outra coisa galera, que a gente não pode esquecer aqui de passar pra vocês É os pedidos que o pessoal tem aqui, né, que tá precisando de gente Que tá aqui no Discord também, divulgação de FT's galera Então tá aí, ó, o pessoal, o Saulo, né, tá dizendo aqui que ele tá OP todos os dias Iniciando Foxtrot, né, então tá aí, ativos BR 2020, né, então tá aí 400 de entrada o requisito galera Então tá aí pra vocês, quem quiser entrar lá, vai lá dar uma força pro pessoal Outra também que tá aqui galera, é os biscoitos, né, então tá aí o biscoito é o líder 47 de 50 galera, aí ó, nenhum requisito pra entrar Tá tudo aqui no Discord galera, aqui também é o Fênix Negra Quem quiser entrar aí, ó, 47 de 50, né, então 300 requisito de entrada galera O que mais que nós temos aqui? Ativos BR, já falamos, né, acabamos de falar aí Destruidores galera, tá aí também mostrando pra vocês, né, quem quiser entrar lá Dar uma força pro pessoal, tá, beleza? Vamos ver o que mais nós temos aqui Destruidores 22 galera, olha aí, ó, requisito de entrada 100 medalhas Brazilian Force, olha aí a Brazilian Force galera, 40 de 50, né, então tá aí 300 de requisito de entrada Vamos ver se tem mais aqui, é, FKGP Veteranos, né, 17 de 25, né, então quem quiser entrar aí pra ajudar o pessoal Vai lá, dá uma força pro pessoal Aí ó, o pessoal me chamando de noob, né, Big Amigos, já falamos galera do Big Amigos na outra lá, no outro vídeo Mas tá tudo aqui no Discord galera, beleza? Ah, então, é, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo Fala galera, beleza? TV Bumbit está no ar Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Bumbit pra vocês Bumbit Frontlines galera, trazendo as novidades pra vocês do que está acontecendo e o que que está por vir aí pra nós galera Então, se liga aí que eu vou mostrar pra vocês antes da gente começar a falar aqui os videozinhos que rolaram aí no Discord, né Pra quem não entrou no Discord aí, entra, o link tá na descrição do vídeo galera Que vocês já ficam sabendo simultaneamente tudo que já tá tendo de novidade Essa novidade que eu vou trazer pra vocês galera, ela já veio de ontem, né, já tá meio atrasado Mas tem duas novas hoje já mostrando pra vocês galera Então, pra dar conteúdo pra vocês, trazer tudo de uma vez aqui Então roda aí o videozinho Tchau 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 Vamos lá então galera, falando aí das duas imagens que foram liberadas Que é a barragem galera, que a gente já conhece a barragem, né A barragem galera, ela tem dano de ar, então tem que tomar muito cuidado com ela Então pra não acertar a tua própria tropa aqui dentro do Bumbit, né Então provavelmente a mesma coisa lá galera Mas em que situação que nós vamos poder utilizar ela? Não sei Mas nós vamos ficar sabendo aí mais pra frente galera Outra imagem também que foi liberada é da Zulka galera Olha só que legal essa imagem da Zulka que ficou top pra caramba Eu vou jogar com a Zulka aí O dia que lançar o jogo, ó Eu vou jogar com a Zulka Olha só que bonito que ela ficou, mano Ficou muito legal E olha só galera A Zulka aqui, ela tá dizendo ali que o dano dela é massivo contra, por exemplo, armaduras, né Então, tanques, incendiários e assim por diante, tá Então ela é muito forte A gente sabe que ela é muito forte mesmo E a outra coisa galera que foi liberada foi duas imagens galera aqui de gameplays Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora E nós vamos fazer uma análise do que acontece nesse negócio que tá rodando aqui galera Vamos rodar aqui primeiramente do nosso amigo aqui O peso pesado galera Pelo que eu tô vendo aqui galera Vai dar pra rolar um X1, cara De mano a mano Muito top, cara O que vocês podem perceber nessa imagem aqui galera É que o... Atrás do bunker ali O... O assalte Ele não levou nenhum dano, cara Olha lá, ó Quando ele corre pra lá Aqui ele apanhou, né Mas olha só Quando ele tá lá atrás galera Olha lá, ó Ele não leva muito dano Bem pouquinho Mas aí quando ele vai de frente ali Galera, ele vai levando muita porrada Outra coisa galera Que eu não falei no outro vídeo Né Que já faz alguns vídeos Já estou gravando referência a isso daqui Você pode perceber Que ali tem as duas... Tem uma setinha ali, ó Um B e uma setinha, né E aqui em cima no lado esquerdo tem A e B Isso aqui provavelmente são as áreas Onde você tem que se deslocar Se você for do time A Tem que atacar o time B Se você for do time B Tem que atacar o time A galera E você pode notar aí Que são... Tem o joystick Ah... No caso ali, ó Do peso pesado Você pode ficar apertado E ali você pode tá causando É praticamente uma metralhadora, né Então você pode ficar apertado E ele vai... Vai continuar disparando Você não precisa ficar toda hora Não, é só apertar e segurar, galera Outra coisa que você pode ver São essas moedinhas que estão caindo ali São provavelmente power-ups Alguma coisa assim Que você vai juntando Pra tá melhorando Provavelmente tua tropa Ou provavelmente teu armamento Isso nós vamos ficar sabendo Quando lançar o jogo Outro, galera, que foi liberado É do incendiário em ação, galera Então vamos lá Vamos mostrar aqui o incendiário Aqui pra vocês Bora lá Olha aí, galera O incendiário atacando aqui O... 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 Duas horas depois Peso pesado E note que atrás Do peso pesado Estava o médico Mas o quanto que É... Chegou longe Olha lá, ó Chegou lá atrás E acabou atacando o médico também, galera Olha só que legal E outra coisa que eu percebi Que você pode atropelar, meu filho Ah, vai ter muito Zé Carrinho Cara, nesse jogo, mano Aqui eu já tô vendo Eu já tô vendo O Zé Carrinho Atropelando todo mundo Olha lá, ó Passou por cima Parou de disparar ali E... E atacou Você pode notar também, galera Que o A Ele está aceso Nesse gameplay Então provavelmente Olha ali, ó Tem um mastro No lado... No B aqui, ó Onde provavelmente É tipo caça-bandeira Ou de controle, né Você chega ali E fica ali Até você manter o controle Desta área Galera É... Você vai lembrar Que no Brawl Stars Também tem um... Uma fase mais ou menos Parecida com isso Que você tem que manter O controle Da... Daquela área Onde você está Então... É... Provavelmente vai ser Talvez nessa temática Ou caça-bandeira, mano Como pode dizer pra você O azulzinho aqui É o A, né Então ele está vendo Tem dois amigos dele Aqui pro lado de baixo Esse cara está atacando Que é do lado A Está atacando o lado B, né E o lado B Os caras saíram, né Então provavelmente Tem dois lá defendendo E esse aqui Veio pra tomar o lado B, galera Então nós vamos ter mais certeza Do que está acontecendo Nessa gameplay Quando for lançado, galera Ou na hora que eles liberarem Mais vídeos e imagens pra nós Mas de antemão a gente vê Que vai ter muito Zé Carrinho Nesse jogo Eu já não estou gostando disso Já teve Free Fire Os caras Zé Carrinho Já teve PUBG Zé Carrinho Já tem ali no Warzone Zé Carrinho É... Fortnite Não sei se tem carro lá Deve ter Zé Carrinho Onde tem carro, mano? Tem Zé Carrinho E aqui vai ser... Vai ter com certeza, mano Então assim, galera É... Trazendo essas novidades pra vocês aqui Das gameplays que estão sendo liberadas E a gente vai estar aí Trazendo mais novidades No decorrer Nos próximos vídeos Beleza? Então ficamos por aqui Um abraço a todos E... BOOM! 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 BOOM!